Ficou um rato que eu botei o pão do lado Tá onde? Fica aí pra ver? É Tu foi bom? Tu já viu Viu que tá em cima Tá vendo aí? Ele é aí, pô Calma aí, bate aí Que que é maneiro Aê Trabalha Você merece o salário que você ganha Você trabalha demais Bora esse Bora esse Trafega na galeta Calma aí Gançou, Rui? É do lado do plano Acostuma mais no arco de salado? Não é, eu não estou. Vou fazer aqui agora, Gui.